Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando se vai lá em casa Complicou o ouvido seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz mais Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galerinha Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galerinha Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante, cê fez eu amar Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-malas Disparador de alarme abrindo de lata Valia nada, sua batonsada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Menos um maluco Menos um maluco na noitada 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto